Tu bateu, pula, pula, que garabica, azeitão Pogotão, 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 Pogotão Ela falou pra uma amiga que me atira o que é melhor Pogotão, Pogotão, Pogotão Pogotão, 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 Pogotão Ela falou pra uma amiga que me atira o que é melhor Pogotão, 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 Pogotão Ela falou pra uma amiga que me atira o que é melhor Pogotão, 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 Pogotão Pogotão, Pogotão, Pogotão